Mas você jogou nos dois maiores basquetes que tem, que é o espanhol e da NBA. Euroliga, né? É, espanhol, europeu e NBA. E aí eu quero perguntar, qual que é a diferença para você? Quais são as diferenças de treinamento? Não precisa ser nada técnico, mas de ambiente. O que é para você? Como foi essa transição Europa-Estados Unidos? Não só como jogador, principalmente como jogador, porque você não foi técnico ainda. A diferença é grande. O basquete europeu é um basquete mais puro. Ele é um basquete mais organizado. Ele é um basquete sem tanto físico. Mesmo que ultimamente isso está mudando um pouco. Mas é um basquete muito mais controlado. Um basquete com menos espaços. E a vida de jogador, ela é... Pelo menos na época que eu estava na Europa, era muito mais treinos... Foi um choque. ...do que na NBA. Então você... Ah, sim, foi. É. Foi um choque. Mas assim, eu acho que cada um faz o melhor dentro da sua área. Por exemplo, o jogador europeu e o técnico europeu, eles sabem que eles têm que jogar aquele estilo de basquete para ganhar na Europa. A NBA, você não consegue trazer um estilo europeu e botar, fazer um jogador americano jogar no estilo europeu. É muito difícil. E aí existe também uma tendência a usar muitos dos números na NBA. Quando eu jogava na Europa, eu não... Não existia consciência de números, de PPP e não existia isso. Era mais uma coisa de... O olho... Ah, isso é uma boa jogada. Ah, isso é isso, tá. É muito mais um achismo e uma coisa tradicional do que quando eu cheguei na NBA. Não, é tudo número. Ó, se a gente correr rápido para o contra-ataque, é muito mais... A gente tem muita mais oportunidade, muita mais chance de ter uma bola sozinha, uma bandeira. Ou um tiro, um arremesso de três sozinho. Então, tudo isso nunca foi falado na Europa. Ah, você tinha que jogar com intensidade, correr, fazer bloqueio rápido? Sim. Mas se você chegasse pimbando uma bola de três no contra-ataque, você ia para o banco, cara. Você ia para o banco. Sim. Na hora. Aqui é o técnico. Não é boa bola. Entendeu? Então, essas coisas são muito diferentes, cara. Sabe? E para muitos puristas europeus que veem um jogo da NBA, isso não é basquete, não sei o quê. Eu entendo. Eu participei, eu estava dentro da cabeça de um europeu e eu estou dentro da cabeça de um americano. Não sei como é que funciona. O europeu vê um jogo de basquete. Ah, está pelada, velho. Pelo amor de Deus. Chega pimbando. Mas é essa a diferença. Existem jogadores que estão acostumados a chegar e dar esse pull-up de três. Eles treinam essa bola. Não é uma coisa assim fora do normal. Então, é um estilo e uma forma de ver muito diferente. Entendi. Entendi. Entendi.